E aí meu povo, como é que vocês estão? Estão bem? Pois é, eu vim falar pra vocês aqui Mais uma das fases da minha vida E também sobre autoajuda Onde você vai ter uma transformação, um mindset Você vai transformar a sua mentalidade Que é o que tá acontecendo agora na minha vida E eu sei que isso pode ajudar muitas pessoas Por isso eu quero trazer isso aqui pra vocês Tá tudo bem, tu também tá tudo bem Vamos ver se tu tá bem Quem nunca já passou uma fase de pensar assim Eu sou burro, eu não consigo, sou os outros que conseguem Eu não posso, eu não sou Nada dá certo na minha vida E esse tipo de conversa que muita gente já falou Eu já falei, eu já pensei E eu achei numa fase da minha vida que eu nunca ia conseguir Que eu ia sempre ficar na mesma E que nada dava certo Só que, pra piorar, aconteceu coisas piores Eu entrei numa depressão E aí pronto, foi fundo do poço Foi buraquinho, foi lá embaixo mesmo Quando você tá numa situação dessa Você não vê saída, você não vê escape Você não vê futuro Só que, com a ajuda de Deus Porque eu dou toda a honra e glória pra Deus Porque acima de tudo foi Ele que me ajudou a ver Então pessoal, eu comecei a ler livros de autoajuda Aonde foi a transformação da minha mente Porque eu era uma pessoa muito negativa Eu pensava muito pra baixo Eu pensava que nada ia dar certo na minha vida Que só os outros conseguiam E que nada, nada, nada Sabe? Apesar de eu morar aqui na Holanda Esses pensamentos não saiam da minha mente Só que depois que eu comecei a procurar vídeos Aonde tinham transformação mental De você ter pensamentos positivos Sentir positivo Ser grato pelas coisas que você tem E motivação Isso foi transformando totalmente a minha vida E isso vai te fazendo uma pessoa melhor Se você tem esse tipo de coisa De falar que não sabe Que não é Que não consegue Só os outros Então minha filha Você vai a cada dia mais Cair no buraco E vai ficar ali Não vai sair dali E vai ficar naquela mesma Agora se você tem uma transformação mental De dizer Eu consigo, eu posso Se os outros conseguem Eu posso também E isso vai te levar Pra um caminho totalmente diferente Aonde você vai começar a ter conquistas Que você vai pensar Nossa, como foi que eu consegui isso? Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu era daquele jeito? Eu tô tão feliz de estar Nesse momento conquistando coisas E é isso que eu tenho pra falar pra vocês Eu estou no momento De estar conquistando coisas Que eu lá atrás Olhando e pensando Como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu pensava daquela forma? E isso acontece com muita gente Tem muita gente que pensa dessa maneira E não Sabe? Não começa a pensar de uma maneira diferente Porque não se informa Quando eu falo pra vocês Meus milionários Eu estou desejando E profetizando pra vocês Assim como pra minha vida Que todos sejam milionários mesmo Porque um dia a gente chega lá Amiga, eu sei disso Mas pra isso Todos nós temos que procurar caminhos Procurar formas Projetos pra que tudo isso possa dar certo Eu estou muito feliz agora No meu projeto Porque eu tenho já o meu site Tenho as minhas coisinhas E eu estou progredindo A partir de que? A partir da transformação mental Eu era muito negativa Eu pensava que eu nunca iria conseguir Eu já cheguei a chorar Por perder um emprego horrível E achar que eu não ia conseguir Que eu não ia conseguir outra coisa melhor Que era só aquilo pra minha vida Não! Gente, quando uma porta se fecha Tem um portão pra se abrir na tua frente Só que você tem que ver O caminho que você tem que seguir Porque Deus Ele te mostra o caminho Mas ele quer que você caminhe Com as suas pernas Ele não vai te pegar no braço E levar lá na porta E dizer Entra meu filho Não! Ele quer que você caminhe Porque cada Sabe? Cada vez que você tropeça E cai São pedras que vão te fortalecer Então é isso que acontece na minha vida Eu entrei um tempo atrás Em depressão Como você já sabe Eu falei pra vocês E as consequências foram muito ruins Porque eu engordei muito Muito, muito Mas eu nunca, nunca Nunca desisti de mim E quando eu tava lá Aqui naquele buraco negro Que eu não via saída Que eu não via espaço Que eu não via nada Que era só chorar E aquela coisa Deus sempre vem com a sua luz E diz Bora minha filha Bora, 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 bora Pense em uma coisa melhor Você vai conseguir E eu comecei a procurar Vídeos de autoajuda Livros de autoajuda E eu achei um livro Digital de Senta em uma Dica de autoajuda Onde vai te ajudar A transformar a tua mente Pra que você possa ser Uma pessoa diferente Agora você me pergunta É de graça? Não Não é de graça Nem tudo nessa vida é de graça Pessoal Eu prefiro investir Numa coisa Que eu venha ter resultados Do que Não fazer nada por mim Porque é mais fácil Eu ir na loja Gastar 100 euros Em roupa Ou num restaurante Do que eu comprar um livro Do que eu comprar um curso Do que eu comprar isso Comprar aquilo Então o que eu falo pra você Se você quer melhorar Se você quer ter uma transformação metal Onde você vai ver um caminho Pra sua vida Pra mudar esse estilo de vida Que você tá Invista em você mesmo Então eu vou deixar esse link aí embaixo Gente, é um livro digital Onde vai te ajudar A ter uma transformação mental E você Quando tiver um pouco mais além Você vai olhar pra trás E dizer Nossa, como eu era uma pessoa Negativa E como eu estou me amando agora Invista em você mesmo Porque o que adianta você ficar No mesmo local E não sair pra lugar nenhum Ficar falando mal de si mesmo E sendo que os outros estão crescendo E você tá ficando o que? Pra trás Se os outros conseguem Você consegue também E olha Todo mundo tem um talento Só basta colocar esse talento pra fora E como é que você coloca pra fora? Descobrindo quem você é Dentro E como é que você faz isso? Procurando mais maneiras De saber realmente quem você é Porque gente Eu era uma pessoa Que eu odiava ler Eu odiava Eu não lia Eu achava isso ridículo Mas depois que eu fui descobrindo O que é ler O que é estudar O que é crescer Você se torna uma pessoa Totalmente culta Diferente Sabe? Você começa a se amar Porque pessoal Eu te digo uma coisa Uma pessoa que É... Sabe? Não queria nada com nada E hoje eu tenho orgulho De dizer que eu falo Quase cinco línguas Né? Cinco idiomas Eu... Não é pra me gabar É pra dizer Poxa! Eu consegui! Sabe? Eu vi os outros falando inglês Espanhol Que eu... São línguas que eu amo Amo o meu francês Oui, oui, oui Je parlei francês très bien E... E estudar sozinho Pessoal Estudar sozinho Mas isso é o tema Pra outro vídeo Em outro vídeo Eu vou explicar pra vocês Como foi que eu aprendi Esses idiomas Sozinha E como é que eu faço Pra continuar estudando E melhorando Esses meus idiomas Tá bom? Então pessoal Até a próxima vez Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Dá um like Compartilha Se inscreve no canal E a gente se vê Fica com Deus E olha lá esse livro Pessoal Invisto em você Tá bom? Beijo e tchau!